Muito obrigada. Está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Raquel. Obrigado a todos vocês por essa oportunidade de a gente estar juntos estudando. Porque, no fundo, é um estudo. É um estudo que a gente está fazendo, lembrando, recordando. Ih, travou? Não é possível. O que houve aqui? Travou um pouquinho? Estou te vendo. Estou te vendo e estou escutando. Não, é que, às vezes, aqui na Serra, a internet dá um passeio, mas volta. Não tem problema, não. Se der esse passeio, a gente... Então, a gente vai ler hoje o quê? Preceitos, capítulo 30 e capítulo 31, inclusividade. Então, eu só ia pedir para a gente, nos primeiros cinco minutos, a gente ficar um pouquinho quieto, só para a gente fazer uma prática rápida, se a gente pudesse se colocar em uma postura tranquila, ficarmos todos quietos e quietas. É bem legal. A Joan Halifax Hiroshi, ela gosta de fazer uma prática sempre antes de a gente estudar junto e conversar, e ela usa um método chamado GRACE. Os americanos gostam desses acrônimos, e GRACE é um método que ela usa. Eu vou fazer rapidinho, a gente faz em cinco minutos aqui, e a primeira coisa é a gente... o que eles chamam em inglês de grounding, que é você sentir o seu corpo, você se aterrar, sentir a sua base, sentir como é que está o corpo, se está tenso, se está relaxado, se existe alguma tensão, a gente inspira, expira e deixa o corpo se aquietando. É uma maneira de a gente lembrar que a nossa prática tem a ver com estar presente nesse corpo e nesse momento. A gente procura se aquietar, sentir a nossa base firme, os ombros soltos, o corpo firme, porém relaxado ao mesmo tempo. E a segunda fase desse processo é a que eles chamam em inglês de recall, ou seja, lembrar da nossa intenção. Qual é a nossa intenção quando a gente veio se encontrar aqui? nesse espaço, que é um espaço de prática virtual, um espaço seguro, um espaço onde a gente pode praticar em conjunto e se sentir seguras e seguros aqui. Então, a segunda coisa é lembrar da nossa intenção quando a gente vem praticar, lembrar da nossa aspiração de prática. A terceira fase desse processo, que é o A, é a Tune em inglês, significa sintonizar o nosso estado emocional. Como é que a gente está? A gente está tranquilo, a gente está tenso, a gente está de boa, está preocupado, tem alguma coisa. Então, a gente sintoniza o nosso estado emocional e procura deixar ele simplesmente fluir, como tudo mais, fluir na correnteza, não ficarmos presos em nenhum estado emocional nesse momento. A quarta fase em inglês é consider, que significa refletir, refletir sobre o nosso encontro hoje, a nossa postura, o nosso estado emocional, todas essas coisas juntas que fazem com que a gente esteja aqui juntos e juntas praticando. E como é que a gente pode usufruir desse tempo, do privilégio desse tempo, juntas e juntas. E, finalmente, o E, que é o último de Grace, é engage, é se engajar na atividade. Então, a gente vai ler e vai refletir um pouco juntas e juntas sobre esse tema. E pronto, aí a gente respira, se aquieta. Esse método que ela chama de Grace é bem interessante, porque a gente costuma usar isso na área de saúde, entre cada consulta, para dar uma limpada na consulta anterior, para a gente poder chegar realmente limpo e pronto para o próximo encontro, para a gente poder usar uma paramita também, que é a paramita da generosidade, da doação, a doação do nosso tempo de vida. Aqui nós todas e todos estamos doando o nosso tempo de vida, umas para as outras, uns para os outros. Então, é muito legal a gente estar junto aqui. Então, muito obrigado pela atenção, pelo convite, pelo momento, e a gente vai ler aqui, fazer um pequeno... Preceitos. Sheila, a segunda perfeição, é a diretriz clara e simples para a conduta ética em nossa vida diária. Abre aspas, prometo escutar profundamente, ser compassivo em relação ao seu sofrimento. E achar aspas. Isto é Sheila. abre aspas. Prometo me dirigir a você com a linguagem da generosidade amorosa. Fecha aspas. Isto é Sheila. Prometo proteger e preservar a vida. Isto é Sheila. Os cinco treinamentos da mente atenta, os preceitos básicos do budismo, são um fundamento essencial para a prática das demais perfeições. quando pratica Sheila, quando demonstra autodisciplina e mente atenta em palavras e ações, você tem muita credibilidade. Por haver harmonia entre suas palavras e ações, as pessoas acreditam e confiam em você. E com o apoio dessa confiança, você será capaz de gerar muitos benefícios. Em Plum Village, apresentamos esses treinamentos de uma forma não-sectária, com uma terminologia não especificamente budista, pois sabemos que eles possuem um valor universal. Elementos dessas normas éticas de vida existem em cada tradição. A linguagem pode ser diferente, mas a essência é a mesma. Se sabemos como aplicar os cinco treinamentos da mente atenta individualmente, coletivamente e internacionalmente, então a paz sobre a Terra se tornará uma realidade. Os treinamentos nos lembram para consumir com plena consciência e nos abster de fazer coisas que possam prejudicar nosso corpo e mente. Eles nos ajudam a nos abster de prejudicar os outros e de usar um tipo de linguagem que possa gerar desarmonia e divisão, causando-nos sofrimento. A prática de Shila ajuda-nos a assegurar o nosso bem-estar e segurança, bem como o bem-estar e a segurança dos outros e ela representa um caminho para incrementarmos a compreensão e a compaixão. Seria maravilhoso se nossos governantes refletissem esse tipo de intenção e incorporassem essas diretrizes para uma conduta ética. Tudo o que fazemos, cada esfera da atividade humana pode ser direcionada para sustentar as condições de segurança e bem-estar da nação inteira e do planeta inteiro. Quando nos alinhamos com esse caminho, naturalmente, oferimos autoridade, confiança e estaremos na posição de abrir qualquer porta. Quando os outros olham para nós, eles sabem que nosso caminho é de paz, de inclusividade e não hesitarão em se juntar a nós, tornando-se nossos companheiros de jornada. Aperfeiçoar a prática de Sheila não leva uma vida inteira. No exato momento em que tomamos a determinação de viver de acordo com esses treinamentos e práticas, a alegria, a cura e a transformação se tornam possíveis imediatamente. Suponha que você tenha problemas ao comer. Talvez você frequentemente coma mais do que necessita e isso esteja trazendo muitas dificuldades e sofrimento. Você pode tomar refúgio no quinto treinamento da mente atenta, relacionado à alimentação e outras formas de consumo. Você pode começar fazendo o voto de não comer longe da sua família ou comunidade. No momento em que faz o voto na presença de outros membros de sua família ou entre membros da comunidade de não comer fora das refeições regulares, imediatamente você sentirá uma grande quantidade de energia e apoio. Tomar refúgio com o apoio de uma comunidade permite-nos manter os preceitos muito facilmente. Quando praticamos mente atenta nas nossas ações no contexto da família ou da comunidade espiritual, recebemos ajuda, apoio e encorajamento dos outros. Mas, quer vivamos ou não em comunidade, se a nossa vida cotidiana for preenchida com alegria, significado e atividade sadia, não sentiremos que estamos vivendo em um vácuo. Quando as pessoas comem automaticamente, sem mente atenta, frequentemente isso acontece porque elas se sentem vazias por dentro. Há muita solidão e depressão em seu coração e mente. Cantar, ouvir palestras do Dharma, praticar meditação andando, fazer yoga e engajar-se em outras atividades benéficas que tragam calma, relaxamento e alegria, individual ou coletivamente, traz muita energia positiva e, então, não sentiremos necessidade de comer demasiada ou compulsivamente. A prática de Schiller atua como um tipo de proteção para nós, ajudando-nos a mantermos no caminho da saúde, do bem-estar e evitar os tipos de ações equivocadas e desatentas que conduzem ao sofrimento, não apenas para nós, mas também para todos aqueles ao nosso redor. Por conseguinte, podemos ver que o elemento Dana está presente na prática de Schiller. Nossa prática dos treinamentos da mente atenta constitui uma grande dádiva para nossos pais, filhos, entes queridos, amigos e comunidade. Praticar Schiller significa viver de modo saudável, expressando com plena consciência o nosso amor, interesse e compreensão em tudo aquilo que fazemos em nossa vida cotidiana. E isso representa um grande presente para todos ao nosso redor, para a nossa nação e para a Terra. Você pode contribuir imensamente para a estabilidade e bem-estar do mundo ao viver de acordo com os treinamentos da mente atenta. A prática de Schiller também se baseia em Prasna. Os treinamentos da mente atenta não são algo imposto a nós por um Deus ou um professor, mas são o resultado de nosso próprio despertar. Conscientes da destruição em curso do dano do consumismo que está desperdiçando os recursos do mundo e causando muito sofrimento para todas as pessoas, naturalmente nos sentimos motivados a viver de modo a proteger e preservar a vida. Um modo de vida consciente e ético surge naturalmente do nosso despertar, da nossa compreensão e amor. Quando o seu despertar e amor se fortalecerem, você não achará difícil viver de acordo com os preceitos. Você não se sentirá obrigado a praticar os treinamentos da mente atenta. Ao contrário, apreciará praticá-los. À medida que pratica, você se torna uma pessoa responsável, muito fácil e naturalmente, pois a sabedoria e o amor já criaram raízes no seu interior. Quando realmente amamos, quando realmente nos importamos, quando estamos realmente despertos e enxergando a natureza do inter-ser, da interdependência, então, a prática de estila não requer qualquer esforço especial e será aperfeiçoada muito fácil e naturalmente. Com o passar dos anos, alguns centros de prática budista nos Estados Unidos e na Europa entraram em crise devido a casos de má conduta sexual e abuso de poder praticados por seus líderes. Mais recentemente, muitos escândalos relacionados a abusos sexuais de crianças por padres católicos vieram à tona com efeitos devastadores na comunidade católica. Esse tipo de situação somente pode ocorrer quando o despertar da mente atenta e a compreensão estão ausentes. Relacionamentos sexuais entre pessoas de uma comunidade religiosa têm o poder de destruir a vida de muitas pessoas, especialmente de crianças. Por que um professor ou líder religioso agiria dessa forma, violando seus votos sagrados e causando tanto dano e sofrimento aos outros? A causa raiz de ações danosas desse tipo é uma profunda falta de compreensão e de compaixão. Um professor que verdadeiramente aperfeiçoou a prática dos preceitos não achará difícil abster-se de iniciar um relacionamento sexual com seus discípulos e alunos. Isto não significa que ele não ame seus alunos. Ao contrário, é precisamente por amá-los profundamente que ele se abstém de tais atos. Por amor, por desejar vê-lo protegido e querer que você seja bem-sucedido em seu caminho de realização, eu pratico os preceitos. Mente atenta, plena de amor, de consciência e de compreensão. São os elementos que nos protegem e nos ajudam a praticar estila de forma profunda e perfeita. Com amor e compreensão não temos que fazer qualquer esforço, nossa prática de preceitos será aperfeiçoada. Praticar estila com muita luta e esforço, com alta recriminação e severidade não é correto. É somente a presença de compreensão e amor em nós mesmos que nos permite fazer as escolhas certas e praticar um modo de vida atento e compassivo, natural e sem esforço. Talvez seja interessante a gente fazer uma paradinha antes do próximo capítulo só para poder dar uma relaxada nos olhos e comentar alguns pontos interessantes. Esse capítulo é interessantíssimo e muito denso e profundo. Na verdade, se a gente fosse comentar de uma forma bastante profunda, a gente não acabaria hoje, nem chegaria no outro capítulo. Mas tem umas coisas que eu acho que são legais da gente reforçar. Eu acho que uma coisa importante é essa coisa do valor universal. É importante para nós que somos praticantes do Dharma a gente não ficar preso nas expressões budistas. É muito importante isso que o Tite Chichat Hanh está falando aqui. Porque o Buda mesmo, num livro que é logo posterior ao Dama Pada, ele é retratado dizendo que os monges deveriam falar a língua de cada lugar e deveriam se dirigir às pessoas usando as expressões de cada cultura. Então, ele está falando exatamente isso que o Chichat Hanh fala aqui. É importante a gente entender o que esses preceitos significam para que a gente possa vivê-los nas nossas comunidades e o nosso exemplo e as nossas palavras sejam mais importantes do que a gente ficar repetindo preceitos às vezes numa linguagem que é budista mas que não está sendo representada nas nossas vidas. Então, é importante isso que ele fala também logo depois que a prática de Chichat ajuda-nos a segurar o nosso bem-estar e segurança. É importante a gente criar espaços seguros de prática. É muito triste que todos nós sabemos que vários locais de prática se tornaram locais de abuso não só abuso sexual como ele está dizendo aqui mas vários tipos de abuso abuso de autoridade manipulação assédios de todos os tipos não só sexuais eles são realmente chocantes mas os assédios morais a exploração da crença o abuso de autoridade o abuso de autoridade usando de um tipo de como se o zen fosse necessariamente uma prática de gente grosseira e violenta que vir para bater nos outros ou para criticar os outros a gente já viu coisas muito graves acontecerem em muitas sangras então o que o Tite Nathana está falando aqui é muito importante é importante a gente criar espaços seguros de prática espaços onde os líderes e todos os praticantes possam praticar a autodisciplina essa disciplina de treinamento que faz com que a gente queira cuidar amorosamente da gente mesmo e de todos os seres e nesse cuidado a gente cria espaços seguros essa parte que ele fala dos governantes eu não vou nem comentar porque é evidente que se a gente tivesse governantes que se preocupassem em criar espaços seguros para a sua população a gente não estaria vendo tanta desgraça acontecer em todos os países não só aqui mas tem uma coisa básica as pessoas escolhem governar para seus projetos pessoais e não para a comunidade não para cuidar da comunidade esse é um problema grave da política quer dizer a gente deveria ter a política como talvez uma das atividades mais importantes porque quem se propõe a ser político e governante está se propondo a cuidar da casa de todos e da família de todos da grande família que é um país no entanto as pessoas se comportam como se elas só tivessem em mente seus projetos pessoais e não a segurança e o bem-estar de todas as pessoas inclusive das que pensam diferente delas então a gente está vendo coisas hoje em dia que são o oposto do que o Tish Natham está falando essa coisa de inclusividade de cuidado amoroso de não destruir de evitar o consumismo de evitar o capitalismo abusivo a gente infelizmente está vendo o oposto de estila se manifestar em todos os países mas cabe a nós como praticantes a gente fazer isso eu sempre digo para o pessoal que pratica junto conosco lá na Sangre que realmente estila começa em casa não adianta a gente querer consertar o mundo inteiro se a gente não puder usar os preceitos e usar esse engajamento com os preceitos na nossa própria família por exemplo não adianta a gente querer fazer votos e de repente usar palavras ascaras em casa não ter paciência não ter tolerância não ter um compromisso com o bem-estar da família toda ele fala aqui de tomar refúgio com o apoio de uma comunidade permite-nos manter os preceitos muito facilmente sim na verdade a ideia é que a família possa ser a primeira comunidade que a gente tem mas como eu sou psiquiatra também eu acabo atendendo muita gente em que justamente na família essas pessoas foram mais machucadas foram menos acolhidas quanta gente sofre bullying quantas crianças sofrem bullying na escola e não tem coragem nem de falar em casa porque elas tem medo que em casa a reação seja pior ainda quer dizer elas não se sentem protegidas pela família elas tem medo da reação da família eu estava falando com uma pessoa há pouco tempo que quando era criança ele exibia tendências homoafetivas homossexuais e sofria bullying na escola mas ele nunca teve coragem de falar isso para a família porque a reação da família era muito pior do que até o bullying e essa pessoa já está com mais de 30 anos hoje em dia e carrega uma ferida profunda na sua alma em função dessa falta de acolhimento ou seja quando o Tite Atan fala de fazer o voto junto com a família mente atenta e plena ele está falando de um acolhimento que a família tem que ter também quer dizer então a gente a nossa obrigação enquanto praticantes é a gente ajudar a criar esses ambientes seguros para todo mundo para os nossos familiares para os nossos vizinhos para todas as pessoas para que a gente possa realmente exercer esse cuidado amoroso nas nossas comunidades isso é importante porque se a gente não fizer isso a gente não vai conseguir consertar o país a gente às vezes entra numa coisa de ativismo que não está errada mas o problema é que o ativismo às vezes esquece que a gente tem que consertar desde as primeiras células a família a vizinhança o bairro a comunidade não adianta você querer consertar de cima para baixo na verdade esse é um movimento que tem que vir da gente é isso que o Tite Atan está falando aqui que a gente tem uma o Dharma praticar a Shila não é uma obrigação na verdade Shila de certa maneira é uma consequência da gente estar praticando quando a gente começa a praticar e começa a despertar a gente começa a perceber que todos os seres são muito vulneráveis e frágeis e a gente começa naturalmente a se comportar de uma forma mais respeitosa dessas fragilidades e dessas vulnerabilidades porque a gente percebe que estamos todas juntas e todos juntos nesse barco a gente está todo mundo vulnerável e frágil e a gente precisa na verdade respeitar umas às outras e uns aos outros então essa prática dos treinamentos na verdade ela vai levando a um modo de vida como ele diz que naturalmente vai sendo aperfeiçoado ele não é um modo de vida que você tem que forçar na verdade mas quando você exerce o respeito a integridade a compaixão tudo isso vai construindo um ambiente em que é tão prazeroso que naturalmente a gente tende a reproduzir isso cada vez mais e tende a evitar que nossas comunidades sejam uma comunidade de fala incorreta atitude incorreta essas coisas todas que vão prejudicando então na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com nossa linguagem para que ela não seja abusiva a gente às vezes fica muito preocupado com o abuso sexual que certamente é grave mas a gente não percebe pequenos abusos que são feitos no dia a dia maneiras de falar que são incorretas maneiras de falar ásperas maneiras de falar que não trazem compreensão uma coisa que eu acho importante outro dia eu estava assistindo uma palestra do Frank Ostazesk que é um professor Zen que talvez a maioria conheça lá dos Estados Unidos ele fundou o Zen Hospital do São Francisco Zen Center e ele estava falando uma coisa que eu achei muito bonita ele diz assim olha só existem atos que são imperdoáveis mas as pessoas sempre são perdoáveis e aí eu fiquei pensando nesse ensinamento e eu vi que era verdade os atos frequentemente alguns atos são imperdoáveis mesmo os atos não são perdoáveis certos atos mas as pessoas são sempre perdoáveis o que quer dizer o que quer dizer isso quer dizer que os atos eles têm que ser compensados pelos limites da lei quando eles são imperdoáveis eles são controlados pelos limites que nós estabelecemos enquanto sociedade de direitos e deveres mas as pessoas são sempre perdoáveis porque as pessoas no fundo como todos nós a gente pode errar sempre alguns erros são mais graves alguns erros são mais leves e perdoar não quer dizer acolher a pessoa sem nenhum tipo de restrição perdoar pode ser perdoar com a pessoa presa mesmo mas o que eu digo é que você não tem que colocar além da punição o ódio além da punição o maltrato o abuso porque o que a gente sabe é que frequentemente as pessoas são punidas no nosso sistema prisional e elas na verdade são torturadas abusadas aquele sistema prisional não resolve nada ele apenas piora a situação então o que a gente está vendo nesse capítulo de Sheila é uma diretriz como ele fala para uma conduta ética na nossa vida diária o budismo o dharma ele é uma prática fundamentalmente comunitária e engajada o buda não ficou na floresta isolado ele na verdade criou uma sangra um grupo um grupo de prática e ele sempre acolhia as pessoas então a gente tem que pensar que a gente tem uma obrigação de não se fechar em pequenos grupos que são herméticos ou esotéricos mas que a gente tem uma obrigação de estar presente nas nossas comunidades da maneira mais aberta possível para que o dharma possa ser compartilhado não como conversão a gente não quer converter ninguém mas que as pessoas possam ver através do exemplo da vida da gente de uma vida ética que a gente na verdade está podendo compartilhar uma coisa muito amorosa muito digna e muito ética então acho que na verdade é até legal a gente poder falar disso hoje hoje é lua cheia e normalmente na cerimônia da lua cheia a gente reafirma exatamente os votos os nossos preceitos na nossa sangra a gente costuma fazer no sábado então vai ser sábado agora não é exatamente no dia da lua cheia mas o fuzatsu é essa comemoração da lua cheia que na verdade comemora os votos que a gente faz quando se torna um praticante do dharma então é muito legal que a gente esteja podendo refletir aqui hoje sobre isso eu acho que a gente vai ter um tempo para conversar depois mas eu queria ler ainda o outro capítulo fazer um comentário e aí depois a gente bate papo está tudo bem assim? estamos de boa? então tá vamos lá capítulo 31 inclusividade a palavra kshanti em sânscrito frequentemente traduz-se como adaptabilidade ou resistência mas isso não transmite de fato o verdadeiro significado dessa perfeição adaptabilidade implica ter de sofrer um pouco para ser capaz de aceitar algo olhando o ideograma chinês para kshanti vemos que na parte inferior se encontra o caractere para coração e na parte superior há um traço que se parece com uma faca algo afiado algo um tanto difícil de lidar isso expressa graficamente o seu verdadeiro significado raiz acolhimento todo abarcante se nosso coração é suficientemente grande e aberto podemos aceitar algo afiado difícil de lidar sem nos incomodarmos algo que parece desagradável e perturbador somente é visto e sentido desse modo quando o nosso coração é muito pequeno quando o nosso coração é suficientemente grande espaçoso podemos nos manter muito confortáveis abraçar aquilo que é afiado e difícil sem nos machucar por isso Shanti é uma qualidade de ser que não traz sofrimento de fato ela nos permite escapar do tipo de sofrimento que experimentamos quando o nosso coração é muito pequeno quando o nosso coração é suficientemente grande não sofremos o Buda nos oferece uma ilustração muito bonita desse princípio suponha que você despeje uma mão cheia de sal numa vasilha com água e depois a mexa a água na vasilha estará salgada demais para ser bebida entretanto se você lançar a mesma mão cheia de sal num rio ela não deixará o rio salgado e as pessoas poderão continuar a beber sua água quando você é como uma vasilha de água você sofre quando você se torna um rio porém você não sofre nunca mais se nosso coração permanece pequeno podemos sofrer muito profundamente com todas as dificuldades que encontrarmos na vida calor frio inundações bactérias enfermidades velhice morte pessoas teimosas cruéis por intermédio da prática de shanti entretanto podemos abraçar tudo sem termos de sofrer para um coração pequeno qualquer coisa pode ser demais ele não consegue tomar conta e abraçar cada dificuldade que surge um coração expandido e aberto todavia pode aceitar tudo facilmente e nesse caso você não terá mais que sofrer aperfeiçoar a prática de shanti consiste em continuamente fazer seu coração ficar cada vez maior de forma que ele possa aceitar e abraçar todas as coisas este é o poder e o milagre do amor cada um de nós deveria se perguntar quão grande é o meu coração como posso ajudar meu coração a se tornar maior a cada dia a prática da inclusividade está baseada na prática da compreensão da compaixão e do amor quando você pratica olhar profundamente a fim de compreender o sofrimento o néctar da compaixão surgirá naturalmente em seu coração maitri a generosidade amorosa e caruna a compaixão podem continuar a crescer indefinidamente graças a prática de olhar profundamente e compreender portanto generosidade amorosa e compaixão crescem dia a dia e com suficiente compreensão e amor você pode abraçar e aceitar a tudo e a todos em um conflito muitas vezes sentimos que se aqueles que estão do outro lado os nossos opositores ou aqueles que possuem crenças diferentes deixassem de existir então teríamos paz e felicidade assim podemos estar motivados pelo desejo de aniquilar destruir o outro lado de remover certas pessoas de nossa comunidade ou sociedade mas olhando profundamente veremos que assim como temos sofrido eles também têm sofrido se quisermos realmente viver em paz protegidos e seguros precisamos dar uma oportunidade para que aqueles do outro lado também possam viver desse modo se soubermos como permitir que o lado oponente entre em nosso coração se tivermos essa intenção não apenas sofreremos menos de imediato mas também aumentaremos as nossas próprias chances de termos paz e segurança quando estamos motivados pela intenção de sermos mais acolhedores torna-se muito fácil perguntar qual a melhor forma de ajudar você a desfrutar de segurança por favor diga-nos expressamos nossa preocupação por sua segurança sua necessidade de viver em paz de reconstruir seu país de fortalecer sua sociedade quando somos capazes de abordar a situação de conflito desse modo tal atitude ajudará a transformar a situação muito rapidamente a base para essa transformação a primeira coisa que deve acontecer é a mudança em seu coração é necessário abrir seu coração para incluir o outro e desenvolver o desejo a aspiração de oferecer ao outro a chance de viver pacificamente assim como você também deseja viver em paz sociedades e nações presas em conflitos precisam aprender a prática do acolhimento se de fato querem encontrar um modo de viver juntas e em paz pode o nosso lado aceitar o fato de que o outro lado também precisa de um lugar para viver de segurança e estabilidade suficientes para garantir uma sociedade próspera e pacífica quando olhamos profundamente para a condição daqueles do outro lado vemos que são exatamente como nós eles também querem somente ter um lugar onde possam viver em paz e em segurança compreender o nosso próprio sofrimento e as nossas próprias esperanças pode conduzir a compreensão do sofrimento e das esperanças do outro grupo sabemos que se o outro lado não tem paz nem segurança então será impossível para nós termos paz e segurança essa é a natureza do intercer com essa visão seremos capazes de abrir o nosso coração e ir abraçar o outro lado é maravilhoso esse capítulo e tão difícil porque inclusividade é uma coisa que falado já é complicado vivido mais ainda porque quando a gente lê parece que a gente está cheio de boa disposição mas acolher realmente o outro a outra a diferença e uma diferença que nem sempre está tranquila porque às vezes esse diferente essa diferente está tão massacrado tão machucado que é agressivo também então a gente não está falando aqui que a situação vai ser tranquila só porque você abriu o seu coração existe uma necessidade de abrir o coração e estar preparada e preparada para o que vier porque nem sempre o que vem vai dizer assim nossa que maravilha você abriu o seu coração eu te adoro você é maravilhoso ou maravilhosa frequentemente as pessoas estão muito machucadas e elas reagem de uma maneira agressiva às pessoas que tentam acolher inicialmente quem trabalha com menores infratores ou crianças difíceis sabe disso quer dizer quando você se aproxima normalmente você é agredido porque o jeito que essa pessoa foi tratada o tempo todo foi com agressão é o jeito que ela conhece então esse acolhimento é uma coisa complexa a gente tem que estar muito consciente de que abrir o coração é a nossa tarefa mas é uma tarefa para a vida inteira é uma tarefa que a gente também tem que saber quais são os nossos limites para a gente não se meter naquilo que a gente não consegue ainda é importante a gente saber como é que a nossa corda está para a gente não se meter em trabalhos que a gente não possa fazer na verdade por mais que a gente tenha boa intenção o mais importante é que a gente conheça a gente mesmo os nossos limites o que a gente pode fazer para a gente poder ir expandindo o nosso coração carinhosamente também ninguém expande o coração à força então para abrir o coração a gente tem que primeiro abrir o coração para a gente mesmo aceitar nossos limites aceitar nossas dificuldades e ver o que a gente precisa trabalhar para poder ir abrindo esse coração tem várias meditações para abrir o coração como Tongue Leng mas a prática que mais abre o coração é a convivência em comunidade a convivência em família a convivência traz muitos choques e nesses choques é que a gente vai descobrindo quais são as nossas dificuldades para abrir o coração eu estava outro dia eu tive uma situação muito curiosa eu estou morando em Friburgo aqui no mato mas aos domingos eu desço porque eu tenho uma tia de 85 anos que eu vejo sempre segunda-feira eu também atendo pacientes presencialmente às vezes em hospital às vezes em consultório e terça eu volto para cá mas aí teve um domingo que eu estava lá no Rio eu nem sabia o que estava acontecendo e eu fui levar uma receita na casa de uma paciente que está num problema lá terminal eu fui tranquilo e de repente eu estava pela rua e eu comecei a ver um monte de gente andando eu falei que estranho uma aglomeração aí eu descobri que eu estava no meio de uma passeata eu não sabia disso eu não leio jornal e eu não tinha visto televisão nem vejo televisão normalmente então nem sabia que tinha uma passeata naquele dia e quando eu comecei a ver as coisas que estavam escritas nos cartazes eu fiquei meio chocado porque eu vi um cartaz escrito assim a favor pela intervenção militar pela volta da ditadura por não sei o que para mim isso é muito ofensivo porque meu pai foi preso em 64 e a gente sofreu alguns problemas em casa graças a isso então quando eu vi um cartaz na minha cara pela volta da ditadura eu tive uma sensação muito ruim e me veio uma raiva mas quando eu olhei no olho das pessoas que estavam à minha volta porque eu estava no meio de repente eu estava no meio de uma passeata aí em vez de eu me dedicar à minha raiva porque a raiva para mim é uma coisa muito orgânica ela vem da barriga ela vem lá de dentro e eu comecei a ter ódio daquelas pessoas e aí de repente eu me lembrei de alguns ensinamentos que eu tinha tido exatamente naquele dia porque eu estava no meio eu estava no intervalo de um retiro que eu estava fazendo lá no UPAE nesse centro lá do Novo México um retiro virtual e aí estava falando exatamente sobre raiva e aí fala assim olha no olho da pessoa que você estiver perto e pensa que ela já foi uma criança que ela já foi uma criança como você que ela provavelmente está com medo assustada por isso que ela está expressando toda a raiva que está te provocando aí eu comecei a olhar nos olhos das pessoas e eu comecei a ver as pessoas e não necessariamente os inimigos que eu estava vendo sabe e eu comecei a pensar que eram pessoas que tinham medo de várias coisas e que achavam que a solução para o medo delas era aquela solução que elas estavam propondo e com aquilo a minha respiração foi voltando ao normal e eu fui ficando triste porque obviamente eu não fiquei feliz mas eu fiquei triste e não fiquei mais com raiva e foi muito interessante porque eu comecei a pensar em que o medo leva as pessoas a fazer em qualquer lado que elas estejam o medo leva a gente a achar que a solução realmente é aniquilar o outro é você destruir o inimigo porque aí você esquece que quando você destruir aquele inimigo vai aparecer outro porque se você vive uma vida de paranoia e medo você não consegue viver sem medo você tem que achar que o inimigo está em algum lugar quando você destrói um você tem que achar outro mas de qualquer jeito esse coração aberto é talvez a prática mais importante para a gente porque até para a gente ele repete aqui nesse capítulo até para a gente desenvolver compaixão a gente tem que entender a vulnerabilidade a fragilidade umas das outras como é que a gente faz isso sem um coração aberto o nosso coração não pode ficar fechado Jesus falava sobre isso ele falava que o nosso coração de pedra fazia com que Deus não pudesse entrar no coração ele fala isso em várias passagens do evangelho que os homens às vezes desenvolvem corações de pedra e é isso que a gente tem que quebrar esse coração de pedra para a gente poder ter um coração aberto e poder começar a lidar com essas emoções difíceis o Tichyatran fala muito sobre como trabalhar com a raiva em outros textos também porque na verdade esses obstáculos todos eles podem se transformar como o pessoal gosta de falar na tradição tibetana transformar o obstáculo transformar o veneno em remédio você transformar a energia da raiva em uma energia de construção e não de destruição você perceber que você pode mudar aquela energia mas enfim vamos continuar agora acho que está vamos relaxar um pouco cada um pode falar o que quiser também vamos praticar o coração aberto escutar todo mundo cada um no seu tempo Raquel você comanda aí obrigada Bomgeal se eu vou já fazer um comentário aqui porque nessa eu fico pensando às vezes assim os votos que a gente fez se eles não são votos impossíveis porque de certa forma às vezes eu fico até pensando hoje eles são tão bonitos os votos de Botiçava porque são impossíveis todos os seres e aí eu fico pensando será que isso vai ser possível um dia porque aqui ele fala de sociedades ou de países em conflitos há muito tempo desde que o mundo é mundo a gente vê isso acontecendo aquelas questões mais graves lá do oriente principalmente a gente não vê melhora a gente só vê piora e aí eu fico pensando como 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 que abrange né essa como que que desperta essa mente assim pra pra todo mundo será que isso vai ser possível assim um dia se a gente tá só enxugando gelo mesmo porque eu hoje de manhã eu tive a mesma impressão que o senhor teve na passeata tem um um estilista muito muito bom assim muito conceituado em Belo Horizonte eu sou de Leixo o Reinaldo Lourenço e ele faz coisas maravilhosas é um sujeito muito do bem bacana mas ele escreveu um poema sobre essa situação nossa que tá vivendo a gente não tem como sair dessa situação que a gente tá vivendo né agora de da coisa da política com tanta raiva eu fiquei tão triste quando eu olhei quando eu li aquele poema eu falei olha essa ele é uma pessoa espetacular uma mente brilhante pra uma coisa mas olha quanta raiva ele carrega dentro dele e por mais que a gente se oponha a um monte de coisas eu sou uma opositora que falo eu tenho esse defeito porque eu fico na rede eu não posso nem ficar muito porque se eu ficar ali no facebook eu fico palpitando no post de todo mundo falando é isso mesmo é e aí eu entro naquilo ali né eu não quero ficar andando nessa roda que é um redemoinho que te puxa pra isso né imagina a nossa prática é conseguir enxergar isso o redemoinho tá ali mas a gente tá aqui né enxergando um pouco é aquilo ali eu não quero ser puxada né e aí eu também senti isso eu falei é dá uma certa uma certa pena assim e é ruim sentir pena porque parece que a gente tá numa situação de superioridade mas não é né não é eu não me sinto ainda com prática suficiente pra sentir compaixão assim me colocar realmente no lugar do outro assim de uma forma muito profunda eu acho que isso é um pouco teórico ainda pra mim pelo menos ainda é eu não consigo assim tem algumas coisas que eu olho eu falo fico já com o pé atrás né mas mas a gente consegue enxergar isso né que dó né como essa pessoa tá tá triste né tá triste não tá conseguindo enxergar nada de de muito boa e mesmo sendo uma pessoa boa e aí eu fico pensando isso será que vai existir né a possibilidade de um dia é é é é é um sem fim mesmo igual falam então porque a gente vai ter que ficar aí voltando sem parar aqui né gente talvez eu não sei talvez eu acho que a gente tem que ver a questão do do exemplo né os nossos modelos né o Buda é um excelente exemplo não quer dizer eu acho que quando a gente se coloca com tarefas impossíveis é bacana eu acho que é impossível porque é sem fim mas não quer dizer que não seja realizável sabe eu acho que é realizável mas não tem fim e e quando você vê os heróis do mundo né por que que a gente frequentemente considera Napoleão Gengis Khan César como heróis né são pessoas assassinas né que mataram milhões de pessoas e a gente dificilmente lembra de Gandhi Martin Luther King Jesus porque dá a impressão de que Jesus Buda Gandhi Martin Luther King são pessoas que a gente não consegue imitar mas é como se fosse mais fácil imitar Gengis Khan Napoleão Jesus César e botar só a raiva pra fora né e a vontade de poder né mas a questão eu acho que o desafio pra gente enquanto praticantes é viver uma vida tão ética e bacana que a gente sirva de exemplo onde a gente está e a gente possa ir mudando as nossas pequenas comunidades sabe porque o Roshi Bernie Glassman ele fundou o Zen Peacemakers a ordem dos construtores da Paz Zen que tem sede lá na Suíça né e o nosso grupo até faz parte dessa ordem e é bem interessante porque eles têm umas práticas de retiro em lugares conflituados ou de memória conflituada né então todo ano eles fazem um retiro em Auschwitz por exemplo um retiro de testemunho e eles meditam em Auschwitz e aí eles convidam palestinos judeus descendentes dos guardas do campo descendentes de soldados da SS descendentes dos judeus que foram exterminados no campo todo mundo medita junto e faz aquela prática do conselho que é aquela prática onde cada um fala no seu tempo e ninguém responde não é uma terapia de grupo não é uma coisa de ficar ah mas eu acho isso eu acho aquilo é uma prática de abrir o coração e quem está escutando só abrir o ouvido e o coração para receber e depois as pessoas meditam não tem um trabalho terapêutico formal entendeu mas é para as pessoas poderem ouvir o que está no coração do outro sem ter que resolver não é para chegar depois e sair todo mundo se abraçando somos todos irmãos e cantar uma musiquinha não é isso mas é para você poder pelo menos presenciar estar presente para a dor do outro e perceber-se que tá bom todos nós carregamos dores e memórias difíceis mas a gente pode viver para frente não para trás a gente pode descobrir que todos nós somos seres humanos carregamos fragilidades temos um coração que pode ser melhorado né e a gente pode estar junto então tem vários desses retiros eles falam também em locais de massacres lá nos Estados Unidos onde os índios foram massacrados e a gente a nosso grupo por exemplo a gente tem um projeto para proximamente quando voltar né talvez a gente comece até virtual porque tá demorando a voltar tá difícil voltar mas de qualquer jeito a gente tem um projeto de criar um espaço de acolhimento inicialmente para pessoas LGBT que é plus porque é uma população muito sofrida no nosso meio né e não só ali na região da favela onde tá o nosso tempo mas no Rio de Janeiro todo né tem muita confusão tem muito preconceito tem muito bullying né então existe uma ideia nossa de poder criar um espaço de acolhimento nesses moldes não um espaço de fazer terapia de grupo mas um espaço onde as pessoas possam se sentir seguras para falar das suas experiências serem acolhidas e poder praticar um pouco de meditação com a gente sem necessariamente se converter virar budista né a ideia não é essa e depois até poder encaminhar essas pessoas ter um cadastro de profissionais que possa atender depois quer dizer que não se esgote nesse acolhimento inicial apenas mas a gente tá aproveitando a pandemia pra poder fazer o projeto e talvez comece até virtual porque a gente nunca imaginou que ia demorar tanto tempo pra poder voltar a funcionar o templo presencial né mas no Rio pelo menos não tá dando nesse momento pra ter não tá 20 pessoas numa sala fechada respirando então é muito complicado a gente vai continuar no virtual mas o importante é que a gente possa ter em mente que enquanto praticantes a gente tem que funcionar pelo exemplo né e não pela pela falação só né acho que esse coração vai abrindo aos poucos fiquem à vontade viu gente quem quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa aí tô com a chissão dozo gratidão pela sua leitura é redundante dizer né mas quando a gente lê a gente tem um olhar uma visão da leitura quando outra pessoa lê a gente abre eu sempre falo isso mas eu fico espantoso né e aí quando vê os comentários caramba cai mais luz então gratidão também Raquel pela sua fala que ontem à noite eu tava pedalando aqui pra ir pro dojo pra dar aula e não sei se vocês sabem né Florianópolis é outro é outro país tá muito frio cara parece que a gente tá eu só comparo aí onde o senhor tá que é na serra do Rio de Janeiro que semana passada a gente falou com o lama ele falou que é muito frio aí em cima mas a gente aqui tá aqui tá aqui tá nove graus agora ah parabéns então tô melhor mas aqui a gente tá com temperatura aí de quinze dezoito no máximo assim durante o dia então a noite pra pedalar com o sereno é muito frio e eu tava refletindo sobre isso que Raquel falou que era uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo mas ontem me veio de novo e eu acho que tem a ver com a leitura de hoje e com a fala de Raquel me parece assim que noventa por cento da humanidade é ateu ateu porque a gente vê assim dez por cento dez bilhões de pessoas são católicos vinte bilhões são budistas tantos bilhões são muçulmanos e nenhuma religião prega o ódio a discriminação o terrorismo nenhuma nem o satanismo prega isso né e aí a gente só vê isso que Raquel falou né o ódio e bandeiras de ódio né bandeiras de ódio e não precisa dizer que tem gente botando arminha na mão e fala de Deus e quer matar todo mundo né prega a união de família e quer matar todo mundo que discrimina todo mundo manda a mulher calar a boca né enquanto todas as religiões pregam outra coisa então eu não sei o mundo deve estar louco como dizia alguns mestres por aí mas dentro disso eu queria fazer uma pergunta para o senhor só estou trazendo uma reflexão contribuindo com isso que Raquel falou voltando ao primeiro texto que o senhor leu me chamou a atenção uma coisa que eu gostaria de partilhar e saber a sua opinião sobre mestre do alguém fala é melhor não ter mestre nenhum do que ter um mau mestre né e aí isso me veio quando o senhor falou de Buda que ele ele não ficou sozinho ele foi procurar uma sanga porque o zen o budismo só se faz em comunidade por isso que é o Buda o Dharma e a sanga são as três joias não dá para fazer budismo sozinho a gente precisa de uma comunidade a gente se sente eu pelo menos me sinto mais forte vendo vocês aí para continuar na leitura e quando a gente faz a zen mesmo sendo virtual quando tem três pessoas a mais a coluna fica mais reta mesmo sendo virtual é tão interessante esse espírito de quando a gente estava na sanga quando ela está cheia assim parece que ela tem uma energia que a gente fica feito uma rocha e mesmo no virtual isso acontece é uma magia então gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa fala de Dogen e claro fica a seu critério comentar também o que eu falei por favor mas especificamente isso que Dogen fala melhor não ter nenhum mestre do que ter um mau mestre é bem interessante eu até te agradeço essa pergunta e o seu comentário todo foi bem interessante mas o Dogen ele tem várias passagens em que ele fala de professores né às vezes eu já li uma outra passagem que é mais ou menos o oposto disso mas o problema é que eu acho que depende de como a gente interpretar isso né porque se você interpretar que o teu primeiro mestre é você mesmo né se você for um mau mestre para você é melhor você não ter esse mestre é melhor você não ficar preso no teu ego que é o teu primeiro mestre na verdade então eu acho que ele estava se referindo mais a essa questão e evidentemente eu acho que tem uma uma questão aí que é a questão básica né o ego ele é sempre meio maltratado no budismo porque às vezes as pessoas tem a impressão que a gente não deve se ligar no ego mas o ego é totalmente necessário o ego é que leva a gente para o dojo o ego é que aprende e conversa as coisas na verdade o problema não é o ego funcionar é você adorar o ego é você ficar preso apegado ao teu ego como sendo a única realidade existente isso leva ao narcisismo que certamente é o problema que a gente vive o problema do mau professor na verdade qual seria o mau professor ele é narcísico ele não está sendo um canal para o dharma pelo menos na nossa tradição não estou falando de professores de todas as tradições mas na nossa tradição um bom professor o que é um bom professor é um vaso do dharma ele canaliza o dharma ele não está ali para representar simplesmente o seu ego o seu jeito de ver o budismo então teoricamente ele deve canalizar o dharma então eu entendo essa frase do Dogen como dizendo assim bom para você seguir um ego melhor não seguir nada se você vai ficar seguindo o seu ego ou o ego de um professor então não siga nada que é melhor para você mas na verdade o que é um bom professor um bom professor na verdade é o próprio dharma é quando ele flui o dharma eu me lembro do Dogen também Dogen Zendi nosso querido professor porque ele fala um negócio que eu acho fundamental ele fala quando a gente está praticando a gente está iluminado e eu acho que é isso que salva a maioria de professores dos professores porque os professores são seres humanos e eles erram frequentemente mas se eles estiverem praticando no momento que eles estão compartilhando ali se eles conseguirem deixar a prática fluir o zazen aquilo tudo naquele momento específico eles vão estar funcionando como um ser iluminado como um canal para o dharma pode ser que dez minutos depois já não funcione mas naquele momento pelo menos ele vai estar funcionando então eu tinha um professor o Eido Shimano Urochi que dizia que até teve vários escândalos depois com ele mas ele sempre dizia que você tinha que aproveitar os momentos bons dos professores eu acho que eu estava falando até dele porque depois deu um monte de escândalo lá na sangra dele com ele mesmo mas ele estava dizendo uma coisa que eu também acho que é verdade você deve aproveitar os bons exemplos porque ninguém é um bom professor ou um mau professor o tempo todo a gente tem momentos tem momentos em que a gente consegue canalizar mais o dharma e tem momentos em que a gente canaliza as nossas mesquinarias e preconceitos mas aí os alunos tem que ter o bom senso de aproveitar os bons exemplos e não os maus exemplos talvez seja difícil isso às vezes mas eu acho que a sangra ajuda eu acho que uma prática que a gente tem que ter é muita abertura na sangra é ser capaz de falar as coisas que a gente sente se a gente achar alguma coisa estranha no professor acho que a gente tem que questionar o professor se a gente achar uma fala muito estranha se a gente achar uma conduta esquisita eu acho que não pode deixar para lá eu acho que uma coisa que aconteceu muito nos nossos grupos budistas foi essa coisa de repente pelo peso da autoridade certas coisas não serem questionadas certas atitudes que a gente às vezes sentia como esquisitas porque a gente sente no coração quando uma atitude não está batendo bem quando uma atitude não é legal mas às vezes a gente olhava para certas coisas e dizia bom, mas afinal de contas ele é um mestre deve estar sabendo o que está fazendo acho que isso é um pensamento ruim eu acho que a gente deve se conduzir pelo dharma mesmo se a gente sentir que tem alguma coisa estranha a gente fala não tem problema nenhum a gente abre o coração entendeu então eu acho que essa fala do Dogen é muito importante porque eu acho que ele está falando exatamente desse momento em que o professor está sendo mal em que o professor não está canalizando o dharma sabe e eu acho que tirando casos assim muito extremos a maior parte dos professores não é mal intencionado mas de vez em quando como todos nós vão pelo caminho errado normal eu acho que o Tokuda ele dizia uma coisa que é verdade o problema é a gente achar que já está sabendo alguma coisa é a gente achar que já dominou alguma coisa que dominou o Zen que já entendeu e que aí qualquer coisa que a gente fizer Zen isso é um é uma armadilha absurda entendeu eu já vi muita gente fazendo isso assim do tipo ah não mas o Zen pode ser assim também porque o que eu faço é também assim nada a ver entendeu então eu acho que a importância da Sanga de ter um corpo de prática é que todo mundo se sustenta todo mundo se apoia todo mundo como você falou a coluna fica mais ereta mas a conduta fica mais ética também a gente vai estimulando uns aos outros e umas às outras a ficar mais éticos mais compassivos a gente vai vendo situações que não são legais então a gente não tem que se calar quando a gente vê uma situação que não é bacana quando a gente vê um professor fazendo bullying por exemplo quando a gente vê uma pessoa sendo humilhada na Sanga não precisa disso isso não existe isso não tem sentido então eu acho que a gente tem que estar muito atento para poder exatamente não seguir um mau professor e esse mau professor pode aparecer a qualquer momento até num bom professor isso é que eu acho que é a armadilha da questão porque se o cara fosse mau professor o tempo todo acho que não ia ter nem seguidor caiu feito uma luva hein tô cochicando ó só garçou aqui eu fico eu gosto muito de ficar perto do Abad Berti pra mim pra você veio acalhar eu gosto muito de ficar perto do Abad Berti pra ver se fica igual ele eu tô sentindo muita falta do Exoji por causa disso porque ele é tão bondoso tão amoroso a fala sempre compassiva sempre alegre e aí a gente fica igual ele quando a gente fica perto dele né Abad Berti tanto que voltar de voltar logo o Exoji pra gente ficar lá ver se pega né Abad Berti ficar lá pertinho pra ver se pega mas é verdade a gente né quando fica perto de pessoas assim a gente se sente até constrangido né de ter um comportamento ou uma fala que não seja assim condizente e acaba que aquilo a prática do outro te ajuda né por observação a prática do outro te ajuda também a endireitar a sua prática também quando ela não é não tá não é nem que não tá correta nem nada disso cada um tem o seu jeito né às vezes e a gente tem sempre como ter principalmente a fala né a fala melhor alguém quer fazer mais algum comentário alguma pergunta a Marcia pediu desculpas ele saiu Cristiano eu tenho uma uma pergunta muito obrigado pela leitura pelas ideias mas o senhor o senhor falou ali em determinado momento sobre meditações para abrir o coração né será que o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essas meditações essas práticas esses caminhos para abrir o coração com prazer Cristiano na verdade essas práticas normalmente elas foram mais oriundas das tradições tibetanas né porque no nosso meio pelo menos a minha experiência normalmente quem me ensinou mais isso foram mestres tibetanos embora por exemplo lá no pai a Joan que é uma professora do Zen ela ensina muito isso né mas uma pessoa que também fala muito sobre isso é a Pema Chodron ela tem vários exemplos né a meditação básica que eles fazem chama Tonglen dar e receber né é uma meditação em que você primeiro começa abrindo o seu coração para uma experiência difícil sua e através da respiração você tenta abrir o coração para poder ventilar aquilo deixar aquilo funcionar e aí você vai expandindo o círculo da tua do teu foco cada vez mais começa com você depois uma pessoa um ser que você gosta depois para tua vizinhança até chegar num ser que você não gosta e que você e aí você vai praticando uma coisa que algumas pessoas podem achar cara que que adianta fazer isso só virtualmente numa meditação adianta adianta porque você até virtualmente você tem uma dificuldade em meditar para limpar por exemplo o sofrimento de uma pessoa que você não gosta só de visualizar aquela pessoa que você não gosta você já tem dificuldade então você começa a treinar isso sabe e tem várias meditações como aquele exercício que eu falei no exemplo tem um exercício que é você olhar para as pessoas e vê-las como crianças pequenas porque normalmente todo mundo já foi criança pequena até aquela pessoa mais horrível que você considera já foi uma criancinha entendeu talvez uma criança mal educada uma criança que infelizmente não teve orientação dos pais ou sofreu bullying ou foi massacrada a gente não sabe mas todo mundo foi criancinha tem até uma música que eu acho bonitinha que acho que o Arnaldo Antunes que canta ele vai falando o nome de todo mundo Maomé Hitler todo mundo foi criança um dia sabe todo mundo teve uma mamãe e de repente virou o que virou para o bem ou para o mal entendeu mas se a gente lembra disso a gente começa a ter um pouco mais de compaixão fica difícil você odiar uma criancinha entendeu então se você olha para um adulto que você está dizendo caraca que vontade de enfiar uma porrada nesse cara aí de repente você olha para aquela pessoa e começa a vê-la como se ela tivesse três dois anos de idade você não vai bater numa criança de três dois anos de idade então você vai relativizando esse sentimento sabe essas meditações todas elas são um pouco como se fosse uma maneira de você ensaiar alguma coisa sabe ensaiar alguma coisa que na hora da prática é um pouco como treinar arte marcial né quando você treina arte marcial você está treinando alguma coisa você não está numa luta de vida ou morte de verdade mas se você treina você vai educando o seu corpo para numa hora de necessidade aquilo vir entendeu é um pouco parecido com isso tem meditações eu trabalho muito com pacientes terminais e situações de luto né então tem muita meditação para a gente abrir o coração no sentido de deixar fluir experiências dolorosas e limpar elas com a respiração relaxar áreas do corpo que estão guardando memórias ruins tem muitas meditações desse tipo é que normalmente no Zen a gente não ensina isso é gozado né porque é tudo bem a gente acredita piamente que do Zazen vai vir tudo é verdade eu acho que o Zazen quando você consegue praticar Zazen ele acaba provocando isso que o Tietchan Atran fala abertura do coração mas não custa nada você aprender outras maneiras de treinar isso entendeu do mesmo jeito que a gente treina outras coisas então eu aprendi muito com professores de linhagem tibetana essas coisas e claro a gente adaptou algumas coisas para praticar com pacientes também enfim eu acho que é bem legal tem um livro eu vou procurar depois eu mando para a Raquel eu tenho algumas referências dessas meditações e eu posso te passar depois que a gente treina muito com isso no site do Lama Santem o Cristiano Santo tem algumas eles fazem muito beta-bávana e as incomensuráveis e eu por experiência própria eu já passei grande dificuldade assim de angústia e raiva mesmo e eu ia na sangra do Lama Santem para fazer as meditações direcionadas para essas para essa pessoa na verdade e aí eu ia para aquilo a quebrantar para aquilo quebrar mesmo eu fui muito tempo muito tempo até isso se dissipar e me ajudou muito por experiência própria no site no site do Lama Santem tem algumas que você pode eles tem até o negócio um cartãozinho de imprimir e aí fica em alguns lugares fica em aberto e você coloca a pessoa tem visualizações o Lama Santem tem uma também que são visualizações e aí você coloca assim a pessoa que você mais ama e a pessoa que você está com grande dificuldade e aí tem a roda da vida e você coloca aquilo no mesmo patamar então são várias técnicas são técnicas diferentes só para para fazer essa essa ampliação aí e ajuda sim ajuda muito pelo menos me ajudou bastante muito eu eu na época a gente patrigou o Tom Glenn aqui da prima Chondron acho que é o começo onde você está se não me engano o livro dela realmente é fantástico eu fico impressionado como é que os sibertanos desenvolvem tanta técnica tanta coisa para cada coisa específica tem muita coisa é realmente é muito interessante mas monjeitor não sei se eu ainda posso fazer uma pergunta não sei como é que está o tempo aí pode por mim pode mas eu nem sei qual é o tempo para falar a verdade tem tempo para fazer uma pergunta Raquel San tem por mim tem é que o senhor no início utilizou uma maneira de nos levar ou nos trazer para a leitura que eu achei muito interessante que foi a Grace né é método Grace G o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre ele sobre o uso que me pareceu uma coisa tão interessante tão não diria fácil mas tão harmônica uma coisa o senhor usa isso com os seus pacientes uso bastante inclusive na verdade eu comecei a aprender isso em 2012 eu fui fazer um curso lá no Novo México lá nesse centro zen do pai mas é um centro zen mas é um instituto que ela abre para muita gente de todas as linhagens então na verdade tem gente de todas as linhagens tem neurocientista filósofo é bem legal e eu fui lá fazer um curso que era um seminário de umas duas semanas sobre era being with dying presente no morrer que era para a gente que trabalhava com esse tema né profissionais cuidadores essas coisas e aí eu comecei a fazer essas meditações lá e aí a Joan ela é uma pessoa que trabalha muito com antropologia da saúde com esses temas e aí junto com médicos e psicólogos e outras coisas ela foi desenvolvendo métodos que fossem mais simples para que os profissionais de saúde pudessem passar por situações tão traumáticas e ao mesmo tempo continuar funcionais né você não pode sair de um paciente para o outro levando a carga daquele outro paciente principalmente se você está num setor de emergência num setor de muita intensidade ou num setor onde as pessoas estão morrendo você não pode passar de um para o outro nem frio mas também não pode sair carregando aquela carga então ela desenvolveu eles desenvolveram esse método que na verdade era um método de no fundo é baseado em várias coisas de meditação mas sem esse nome e que leva você a poder aprender a reconectar com teu corpo mente coração em cada situação e ao mesmo tempo é interessante porque é terminar cada situação esse grace esse é do final é engage mas também é end cada relação cada encontro tem que ter um fim para você não carregar ele entendeu e ter um fim não quer dizer que você resolva necessariamente ter um fim quer dizer que aquela situação acabou pode ser que ela tenha acabado não resolvida mas acabou a situação entendeu ou de um jeito que você não queria mas é importante botar um ponto final ali para você poder ir para outra e ela até fala um negócio interessante porque normalmente quando você sai de uma situação clínica para outra você tem que lavar a mão e você pode fazer enquanto você está lavando a mão na verdade e é uma maneira de você reconectar agora ela tem curso sobre isso e eu também existe um livro dela que é muito interessante ela estuda bastante isso eu soube que está sendo traduzido para o português chama Standing at the edge de pé na beira do abismo ela estuda certas situações limites e o que a gente pode fazer para nos prepararmos para situações limites e é bem interessante a gente fez um estudo desse livro que está gravado e aí eu fui lendo e lendo em português quer dizer fui traduzindo para o português e comentando eu posso te passar passar para a Raquel também o link que isso está gravado isso é uma lista tipo uma playlist um podcast de áudio e aí tem uma explicação legal desse método Grace bem mais detalhada do que isso que eu falei aqui alguém falou aqui que comprou alguma coisa tem em português já Celso? é isso? Celso só falou que tem na Lúcida Letra ele comprou ontem é mesmo? como é que é o nome em português Celso? o Celso só não tem microfone então ele deve estar digitando ah tá que legal eu nem sabia olha só vivendo e aprendendo mas vale muito a pena esse livro vale muito a pena mesmo e é um livro para você praticar porque na verdade cada capítulo você vai lendo e vai lembrando de coisas da sua vida e vai ali ajustando sabe é bem interessante mas enfim a beira do abismo aí é isso mesmo e o Victor está fazendo pequenas leituras dele hoje mesmo eu vi passando no Instagram ou ele está fazendo uns trechinhos dele no Instagram o Victor lá o dono doce da letra né eu vi ele fazendo alguns trechinhos bacana está lá já bacana show maravilhoso mas monge por favor por gentileza mande o link aí para poder ouvir a sua leitura aí da beira do abismo muito obrigado até legal vou te mandar eu li inteiro levou 62 semanas porque a gente lia na na nossa hora da fala do Dharma que era quarta-feira mas também nessa hora que está acontecendo aqui hoje mas aí eu pedi para o Rafael outro professor lá fazer mas aí a gente leu durante 64 semanas mais ou menos e foi ótimo porque a gente começou a ler tipo assim novembro ou dezembro de 2019 aí depois a gente parou em janeiro e quando a gente voltou já voltou na pandemia aí foi ótimo para a pandemia porque tinha tudo a ver com a pandemia tudo que está se vivendo na pandemia então foi muito interessante virou um podcast é isso? virou um podcast? são 64 total são 64 leituras de meia hora mais ou menos ou seja são 32 horas de leitura mas tudo separadinho você me manda o link pelo facebook eu passo para eles que bom ótimo mando sim vai ser um prazer tem mais tempo para uma pergunta? total pergunta aí Geraldo eu não sei eu estou dizendo que pode Raquel mas eu não sei se pode pode claro a sala é do senhor eu estou lembrando que o título do livro que nós estamos lendo é ação pacífica coração aberto então é muito procedente né essa pergunta é quão grande é o meu coração como posso ajudar meu coração a se tornar maior a cada dia eu acho que essa pergunta é uma sem querer ser ela poderia ser até uma síntese desse livro vamos dizer assim no sentido pragmático né da nossa existência e tal e aí Alcio não sei se você poderia mas eu vou me aventurar dada a sua clínica psiquiátrica e abstraindo um pouco disso mais a sua prática budista o seu conhecimento o que que você observa tem alguma tem algum ponto comum algum ponto convergente que é muito importante que ele é mais presente vamos dizer vamos dizer assim em todos nós que pode nos ajudar a tornar o nosso coração maior assim você consegue observar algo que converge para bem esse ponto aqui olha a gente tem que ter muita atenção com ele e ele é capaz de aumentar o nosso coração porque eu eu entendo e concordo até onde a minha percepção alcança que isso faz toda a diferença se a gente beber da água no copo e beber da água no rio isso nos diz respeito de quem nós somos da nossa qualidade de vida como é que a gente vai se relacionar e tudo mas para não me estender o senhor poderia falar alguma coisa que está na sua clínica e lógico sem particularizar que está na doutrina também que o senhor observa que é vamos dizer essencial nesse sentido na verdade geral é uma coisa que eu me pergunto sempre porque tem algumas coisas que eu acho que são comuns assim a todos nós mas eu acho que a coisa talvez se você me pede para escolher um ponto eu diria que a gente tem que prestar atenção na angústia da gente sabe por quê? normalmente quando a gente esbarra com a realidade e a realidade vive faz parte dos votos do Bodhisattva a gente aceitar a realidade mas como a gente estava comentando é daqueles votos impossíveis mas a gente tenta mas o que acontece a gente esbarra com a realidade vou te dar um exemplo porque o exemplo eu acho que é sempre mais fácil eu estava conversando com as filhas de uma pessoa que foi internada segunda-feira no Instituto Nacional do Câncer e aí ela ficou isolada um dia em uma enfermaria de isolamento porque mesmo tendo feito o exame de covid ela não vai direto para a enfermaria de oncologia tem que ficar em uma enfermaria isolada até ter o resultado para não contaminar os outros pacientes enfim só que essa pessoa está cega e sem mobilidade e as filhas ficaram desesperadas porque essa pessoa ia ficar em uma enfermaria sozinha e cega sem mobilidade como é que ela ia ficar sem um acompanhante e aí eu estava lá também como médico e falei olha vai ter alguém cuidando dela não se preocupe porque ela não vai ser largada e jogada no lugar vai ter gente dando comida vai ter gente dando bebida dando banho até ela poder ir para outra enfermaria tem gente que trabalha nessa enfermaria mas aí elas ficaram angustiadas e no dia seguinte porque isso não ia durar só um dia isso ia durar mais ou menos dois dias até ela poder ir para um outro lugar elas a gente começou a conversar eu estava conversando com elas e eu falei assim olha só mas não adianta a gente ir para lá eu falei tá você vai para lá para a porta do hospital e vai ficar na porta do hospital esperando o que ela não vai saber que você está lá você não vai poder subir você só vai dar vazão ao seu sentimento de angústia de que você precisa fazer alguma coisa então o que você tem que lidar agora é simplesmente com a sua impotência ou seja o que você fez o que você tinha que fazer levar para o hospital graças a Deus conseguiu a internação graças a Deus ela vai ter um diagnóstico e um tratamento mas durante dois ou três dias ela vai ter que se virar de um jeito ah mas ela não consegue se virar vai acontecer entendeu a gente é impotente para mudar isso mas aí isso é só um exemplo porque o problema da gente é a impotência normalmente a realidade ela às vezes nos coloca em situações de impotência pode não ser tão radical quanto essa mas são pequenas impotências é um ônibus que não chega é um compromisso que a pessoa não chega é um atraso é um dinheiro que não vem é uma conta que chega são aquelas pequenas coisas que te deixam impotente diante da realidade a realidade dá aquele banho para você e qual é a reação da gente? é a angústia normalmente é uma angústia que leva a gente como diz o Tichinatran a comer beber jogar a conduta sexual imprópria são todas as condutas que a gente adota para fugir da angústia a gente não aguenta a angústia a gente não aguenta aquele sentimento de que tem alguma coisa errada eu tenho que dar um jeito nisso mas aí se a gente evitar essa fuga para o comportamento compulsivo a gente vai aprender a ficar com a angústia quando a gente fica um pouco mais com a angústia ou seja quando a gente sai da nossa zona de conforto a gente começa você começa a perceber que a angústia faz parte de todo mundo e aí você começa a ter um pouco mais de compaixão para aquelas pessoas todas entendeu? e aí voltando para o exemplo eu falei assim pois é você está achando que a sua mãe não vai conseguir se virar mas perceba que por um lado a sua angústia é que está te dizendo isso porque para ela ela está tranquila porque conseguiu ser internada percebe que é diferente a situação? para ela ela consegue alguém que está cuidando dela mas que vai cuidar de um jeito onde ela não vai ser só alimentada e limpa mas ela vai ter um diagnóstico e um tratamento então a sua angústia de não estar para o dedo do lado dela é a sua não joga para dela entende que as pessoas que estão cuidando dela tem outras angústias será que eu vou pegar covid? será que eu vou poder ir para minha casa depois? será que vai acontecer? então você começa a ver que se você começa a perceber a sua própria angústia e ficar com ela você começa a perceber que todo mundo sofre e de repente você começa a abrir um pouco mais o seu coração e perceber viver não está fácil para ninguém mas se a gente conseguir ficar com a nossa angústia e não adotar uma conduta de fuga e essa fuga muitas vezes o que é? é raiva você reclamar criar um escândalo na porta do hospital como que eu não posso ver a minha mãe? e aí você vai em vez de acolher a sua angústia e abrir o seu coração para aquela situação toda você vai criar raiva mas isso é só um exemplo eu acho que o que eu vejo em todo mundo em mim também quer dizer os meus piores momentos são quando eu fujo da angústia quando eu tento me refugiar em alguma coisa que não vai ser boa porque eu não estou conseguindo encarar a realidade então eu acho que quando a gente consegue aceitar a angústia e encarar a realidade a gente inevitavelmente vai ampliando abrindo um pouquinho o coração da gente mesmo que seja difícil não é fácil não é porque falar sempre é mais fácil do que fazer mas fazer é que vai dar o treinamento para a gente é aquela história eu sempre falo para o pessoal em terapia também o cara fala mas isso aí falar é uma coisa eu sei exatamente falar é uma coisa e fazer é no dia a dia é cada momento criar um hábito mental diferente do mesmo jeito que a gente aprendeu a escovar a dente lavar a mão a gente tem que criar atos mentais positivos quando vier a angústia você puxa uma cadeira manda ela sentar dar um copo d'água fala senta aí filho muito bom muito bom Geraldo Sã você tem o livro do Crescendo o Zen já não tem? tenho tenho então você abre lá as bandeirinhas amorosas eu fiz essas com algumas turmas eu fiz essa semana essa atividade e engraçado eu não tinha lido o capítulo de hoje ainda porque não cheguei muito em cima da hora e essa semana as aulas primeiro o cinema que sempre tem no final do semestre o cineminha com eles e é uma aula de ampliação do coração e a primeira pergunta que eu faço com elas quando eu chego na sala vocês acham que é possível a gente ampliar nosso coração e aí eles falam não não é possível fica aquele dilema e aí a gente começa a fazer exatamente essa atividade aí a gente faz vamos começar com a gente e aí escolhemos o que a gente quer ampliar dessa vez foi segurança e felicidade olha o que eles escolheram as crianças vocês estão espertos porque é exatamente isso que a gente está precisando de segurança e felicidade as pessoas estão um pouquinho tristes e aí a gente entra nesse contexto e começa com a gente mesmo a gente faz o movimento a fala e depois a gente passa isso para as bandeirinhas e aí é que eu me sinta seguro e seja feliz e aí depois a gente faz tem mais alguém aqui perto aí eles falam tem meus amiguinhos e aí a gente passa para os amigos e fora dessas paredes né o que que tem fora dessas paredes tem o pessoal da escola e a gente vai até os ETs aí chegou para os ETs né aí tia Raquel e também tem todo o universo eu falei por desencar assim para a gente não deixar eles de fora vamos fazer também até para os ETs e olha é tão forte esse exercício de ir ampliando para tudo que a gente conseguir que uma mãe de um aluno me mandou uma mensagem falou Raquel o Theo está me falando aqui que ele esqueceu de colocar o gatinho dele a hora que ele chegou aqui em casa ele falou então ele está me pedindo para te falar que também o gatinho tem que estar seguro e feliz então eles vão com isso né para casa embora com isso e aí a gente põe isso nas bandeirinhas depois cada um desenha coloca o que que a gente deseja né que vá com o vento para todas essas pessoas e aí a gente faz esses três movimentos né o movimento corporal o movimento de fala e depois o de colocar aquilo no papel para ficar registrado né e é isso faz lá viu Geraldo atividade das bandeirinhas e morosas está lá no livro ok Raquel ok obrigado gente é obrigado agora acho que vou ter que ir agora que eu vi que são nós isso tá ótimo já muito obrigada viu Mange Bals gratidão nada eu que agradeço é sempre bom é sempre bom estar com você é sempre bom mesmo né o senhor sempre uma passada é o penúltimo também é pois é mas é que quando a gente pratica junto como Takushi falou né é Takushi ou Tokushi 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 falou quando a gente pratica quando a gente pratica junto a gente melhora né é verdade então pra mim também cada vez que eu tenho chance de praticar com outras pessoas eu vou começar eu começo a pensar coisas que eu não pensei e aí a gente vai se tornando um pouco melhor vai abrindo o coração mais um pouco também exatamente muito obrigada viu Mange Bals pelo seu tempo gratidão pelo seu trabalho aí por tudo que você faz por tanta gente pelos seus votos muito obrigada viu boa noite beijo pra todos obrigada tchau 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 obrigada cachorro cachorro tchau